Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje claro, com muitas informações aí para o seu PS4 e para o seu PS5. Temos aí prêmios em dinheiro que a Sony está dando para quem está participando de diversos torneios da Playstation. Até prêmios grandiosos, R$350, R$500. Então fiquem ligados que eu vou passar aqui todo o beabá de como concorrer a isso. Além disso daí, vamos falar também dos presentes gratuitos da PS Plus e claro, de uma promoção insana de jogos AAA por até R$30. Então fiquem ligados que esse vídeo vai ser completíssimo, vai ser cavalo e vai trazer muita informação para a comunidade PS4 e PS5. Então meus amigos, caso vocês queiram saber disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto para não esquecer de se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então bora lá! Exatamente meus amigos, temos aí o que? Torneios da Playstation. Agora temos uma nova página na Playstation chamada Centro de Competições. E essa página é incrível, porque conforme vocês podem ver aí, vocês podem perceber que existe vários e vários torneios diários, diários da Playstation. Olha lá, torneio da FIFA, torneio do PS4 Call of Duty, torneio MK11, FIFA 21, FIFA 20, NBA 2K 2021, FIFA 2021, PS4. São torneios diários, percebam que aqui a gente tem torneio do dia de hoje, e temos também outros torneios para o dia 8, dia 9, dia 11, dia 14. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, por isso está aparecendo aqui dia de hoje. E meus amigos, vocês devem estar se perguntando, Pocardia, legal, um torneiozinho, qualquer um pode participar? Exatamente, olha aqui ó, temos aqui, torneio FIFA 21, já conta com 995 jogadores, e se eu quiser, basta eu clicar aqui e me inscrever. Lembrando que eu preciso já estar logado com a minha conta aí para participar desses torneios. E aí tu me pergunta, Pocardia, mas o que é que eu ganho participando desses torneios? Vou falar pra vocês. Se você for bom, é claro, olha aqui, vocês podem ganhar diversos prêmios. Olha, primeiro lugar, 350 Dolls. Segundo lugar, 200 Dolls. Terceiro lugar, 150 Dolls. Quarto lugar, 100 Dolls. De quinto a oitavo, 50 dólares. Mas lembrando que existem outros prêmios para qualquer um que venha a participar. Olha que legal. Exemplo, esse torneio aqui, por exemplo, que é o Playstation Tournament Evil Warm Up Rounds. Ele vai dar para qualquer um que se inscrever, já desde o início, já vai dar, olha aqui ó, formato e premiação. Delícia. Vai dar itens como papéis de parede, wallpapers, ou então até avatares. E claro, se você for bom o suficiente, tu pode concorrer a outros itens. Mas como eu disse, todos os torneios vão dar prêmios. Não é somente esse da Evo. Aqui se você for, por exemplo, nesse torneio aqui da Call of Duty, do Call of Duty, tu vai concorrer também a outros tipos de itens. Vamos lá, olha. Aqui, caso tu participe, tu vai ganhar, primeiro colocado, 13 mil COD Points. Segundo, 5 mil COD Points. E aí vai. Cada torneio vai ter uma premiação diferente. Cada torneio vai ter algo diferente que vai te dar. E claro também, cada torneio vai ser de um jogo diferente. Esse daqui de Mortal Kombat, por exemplo, ele te dá 100 dólares mais 5.600 Time Crystals. E, volto a repetir, quase todos os torneios estão dando, sim, um prêmio só para se inscrever. É bem fácil. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, porque eu acho muito interessante. E eu sei que aqui na Buda Game só tem pro player. Com certeza alguém vai se inscrever e vai ganhar um prêmio. E vai comentar aqui depois ou em outro vídeo que conseguiu receber coisas iradas. Volto a repetir. Alguns torneios vão dar prêmios para só se inscrever. E outros vão dar prêmios para os melhores colocados. Beleza? Agora, bora falar, claro, dos prêmios que estão sendo dados. Dos presentes que estão sendo dados para os jogadores assinantes de PS Plus. Olha aqui. Logo de início temos aqui o pacote inicial Smite X Monster Cat. Monster Cat é uma série, né? Que existe aí. E percebam que eles estão dando vários e vários prêmios. Olha aqui. Esse pacote vai trazer Hades mais pacote de voz. Gilgamesh mais pacote de voz. Capri mais pacote de voz. E Shang-Yi mais pacote de voz. No caso, ele vai dar quatro deuses que tem aparências no passe de batalha e seus pacotes de voz. Então, para quem gosta de Smite, está aí um belo presente. Smite é um jogo totalmente gratuito na PSN. Tu nem precisa de ter PS Plus ativada. Porém, se tu tem a PS Plus ativada, tu ganha os presentes. Quatro deuses de presentes aí para ti. Também temos aí o pacote mensal de GTA, né? Todo mês a Rockstar está dando um milhão de moedinhas para o GTA Online. Lembrando que um milhão é bem pouquinho. Só que se você estiver pegando um milhão por mês, atualmente já deve ter juntado uns cinco milhões. Então já dá para comprar um conjunto de roupas. Hã? Irado, não é? Quem joga GTA, eu acho que caso tenha a ativação da PS Plus, que é necessário para jogar o GTA Online, vale a pena pegar esses pacotes aqui, que é mensalmente um milhão de dolls no GTA Online. Também temos outro pacote novo aí do World of Tanks. Pacote Poder e Metal. Olha que insano. E olha o tanto de coisa que ele traz. Ele traz um tanque pesado alemão de nível 6, Citadel Tiger. Ele traz o tanque médio britânico nível 6, Sentinel AC, 4 experimental, 1.250 moedas de ouro, 7 dias de conta premium, 1.5 de impulsos de prata e X3 impulsos de XP. E se você já possuir esses tanques aí, que eu citei aqui, que eles estão trazendo totalmente na faixa, eles vão te dar outros tanques em compensação. Que é o quê? Quer dizer, outras coisas em compensação. Que é o quê? 1.560.000 pratas e 1.420.000 pratas. Além disso aí, eles citam que todos os veículos premium vêm com o seu próprio lugar de veículo e uma mistura de munição standard e premium. Então, pacote World of Tanks, cavalíssimo para a comunidade aí no PS4 e no PS5. E por último, mas não menos importante, temos aí o pacote amplificador PlayStation Plus 6 do Warframe, que vai trazer diversas coisas também. Vai trazer o Tiberium, a skin Obsidian para Tiberium, vai trazer o Glypho Tiberium Obsidian, vai trazer o emblema Tiberium Obsidian e vai trazer 100 platinas. Vários itens para esse, que é um dos melhores Luter Shooters já feitos e é o melhor Luter Shooter gratuito, com certeza. Beleza? Agora, bora falar dos jogos que estão aí numa oferta insana na PSN Store. Começando com Rise of the Tomb Raider, comemoração de 20 anos. É a versão mais completa desse game, que está custando apenas R$29,90. Geralmente ele custa cerca de R$150. E você comprando ele agora vai economizar 80% promoção, que também vai até o dia 10 do 6. Então vocês ainda têm dois dias para comprar esse pacoteiro aí. Caras, e vale muito a pena, porque ele vai incluir o sucesso, que é Rise of the Tomb Raider, ganhou quase 75 prêmios de melhor game do ano. Além disso, vai trazer todo o conteúdo que foi lançado, todas as DLCs para o game. Então, recomendo demais, é uma história maravilhosa. Você tem Rise of the Tomb Raider Lara Croft em um mundo congelado, onde ela tem que resolver diversos mistérios e sobreviver a todas as adversidades. Eu gosto muito de Tomb Raider, gosto mais de Tomb Raider depois desse reboot. E esse reboot é fantástico, e esse game faz parte dele, então recomendo muito. Além dele, temos aí o Doom, custando apenas R$21,45. Você vai economizar 70% e essa oferta termina também até o dia 10 do 6. Caras, Doom é um clássico e é um game daquele estilo básico. Tiro, porrada e bomba, muita violência, FPS, cavalo. Quem gosta do gênero, jogue-o. Quem não gosta, pule para a próxima oferta. Mas, vou dizer, esse Doom aí, ele está muito bom. O sistema online dele é espetacular. Jogar nas partidas são muito, mas muito emocionantes. E, claro, jogar com seus amigos é melhor ainda. Então, Doom está aí por apenas R$21,45, melhor preço histórico. Também temos aí Dead Island Definitive Collection, por apenas R$23,98. Olha aí, meus amigos, baratinho demais. E esse pacoteiro aí vai trazer o Dead Island Definitive Collection com o Dead Island e, claro, o seu sucessor, que é o Dead Island Riptide. Exatamente. Ainda vai incluir todas as DLCs já lançadas. E, cara, pagar R$23,98, 80% de desconto, que vai até o dia 10 do 6, por dois jogos na edição definitiva com as DLCs, é muito pouco. É muito barato. Eu gosto do game, acho ele muito bem feito, acho muito divertido. É um game de zumbis for fun e quem gosta de games de zumbis vai, com certeza, curtir essa vibe também. Também temos aí Terra-média Sombra de Mordor, edição Jogo do Ano, por apenas R$19,99, cerca de 75% de desconto. Oferta vai até o dia 10 do 6. Cara, Sombra de Mordor, pra mim, em questão de história, ele é melhor até mesmo que o Sombras da Guerra. Eu sempre disse aqui no canal isso daí. Em questão de gameplay, ele é um pouco pior, porque é um pouco mais velho. Só, cara, é muito bacana pegar o Talion, que é um Ranger, defensor do Portão Negro, e dilacerar as hordas de Orcs e inimigos controlados por Sauron. É muito divertido, recomendo demais, vale muito a pena. O mundo aberto, belíssimo, dois mapas gigantescos. Você vai, com certeza, pegar e curtir esse game, porque não tem como curtir caso tu seja fã de Senhor dos Anéis. Mais um game que tá aí, bem baratinho, é o Yakuza Zero, custando apenas R$20,87. Tu vai economizar 75% comprando ele agora, e a oferta também vai até o dia 10 do 6. Caras, Yakuza Zero é aquele clássico game da saga Yakuza, onde você vai estar na pele de alguém que pertence a essa máfia lendária japonesa. Então, vale muito a pena se tu gosta da série, e se tu nunca jogou, recomendo experimentar por um preço baratinho. Com certeza, você vai se divertir nesse Japão de 1988, tá ok? Então tá aí, Yakuza Zero, oferta sinistra para todos vocês. Agora, um jogo mais focado para a criançada, ou então para quem gosta da série Lego, que é o Lego Marvel Super Heroes, por apenas R$19,99. Tu vai economizar 75% de desconto também, e claro, a oferta vai até o dia 10 do 6 também. Bem, meus brothers, eu adoro a série Lego, hoje em dia eu não jogo tanto, sou bem honesto, mas sempre que eu joguei, eu me diverti. E essa saga Marvel Super Heroes é muito, mas muito elogiada. Se tu é fã da Marvel, tu não pode perder. Se tu é fã de Lego, tu não pode perder. Então tá aí, por menos de R$20,00, hoje em dia tu não paga nem o funcionamento do shopping quando tu vai no cinema. Então, recomendo muito, tá aí, bem baratinho, tu tem que pegar. Battlefield 1 também é outro jogo que está numa oferta sinistra, custando apenas R$15,79. Oferta de 80%, que também vai até o dia 10 do 6. Caras, jogo da EA a R$15,00, onde tu já pensou nisso? E um Battlefield, então, nem se fala. BF1 é um jogão, eu sou bem honesto. Eu prefiro o BF4, o BF3 e tudo mais. Se o BF1 foi um jogo que não me adaptou tanto, mas todo mundo gosta de BF1, então eu que devo estar errado, né? Com certeza. Porque eu prefiro o BF5, o povo fala que eu sou doido e prefiro o BF5. Então tá aí, BF1, bem baratinho, R$15,79. É um precinho pra aqueles que gostam do jogo e é um precinho pra quem quer experimentar um FPS novo e não tenha jogado esse ainda. Por último, mas não menos importante, temos aí um Ravel 2, custando apenas R$15,37. Cerca de 75% de desconto, oferta que também vai até o dia 10 do 6. Caras, um Ravel é um jogo pra quem gosta da narrativa. Quem gosta de jogos de narrativa, com uma história bela, com toda uma pegada, gráficos muito bonitos, uma arte belíssima, vai curtir um Ravel 2. Eu joguei tanto o Ravel 2 quanto o Ravel 1 e são ambos jogos que eu amei jogar. Não é um jogo de ação, não, um jogo explosivo, mas a história, a arte, ela chama bastante atenção. Quem gosta desse estilo de jogo vai com certeza gostar desse e vai com certeza se apaixonar, até porque pagar R$15 em um jogo desse porte é muito baratinho. Beleza? Bom, meus amigos, comentem aí o que vocês acharam disso tudo que eu trouxe pra vocês. Prêmios para jogar torneios, os presentes da PS Plus gratuitos e essa oferta de R$30,00, jogos até R$30,00. Vocês pegaram algum aí? Gostaram de algum? Comentem aí. Espero que tenha curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece do seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, posto pra não que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Tchau, tchau!